O que é isso, Bianca? É a Bibi, a Alice, Bibi, igual você, olha. Vou fazer uma cosquinha nela pra ela rir? Acho que ela quer a chupeta. Alice, Alice, corre pra você ver. Bianca, você viu? Vamos tirar a pipeta dela. Olha, Bianca. Você quer dar uma mamãe pra ela? Então, amor, dá uma mamãe pra ela. Dela. Dela. Dá na boquinha dela. Dá na boquinha. Isso. Dá uma mamãe, Bianca. Dá uma mamãe. Você quer também? Mamãe, baby Alive. Mamãe, 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 mamãe. Mamãe, mamãe, mamãe. Vem a luz. Mamãe, a princesa quer uma. Ela está chorando? Não chore, bebê A sua mãe chegou Alice, você está cuidando dela? É minha filha Tem mais uma filha chamada Sofia Falei se ela me ajuda Que? 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 Não, filha, a gente está papando, tá? Um papão comunitário É o João Agora é a Bianca Agora é a Bianca O João está cheio de purpurina no nariz É da Fran Ué, por que o João comeu dois vídeos? É a vida da Bianca É mesmo, eu enriquei para o Bianca Ele está chegando o seu Olha o avião Bíbi, está chegando, está chegando, está chegando Está chegando Caraca, galera Caraca Ô cão, gente Que lindo Olha o João aqui também Olha a cara dele Agora é a vez do João Toma aqui o Alme Hum, que gostoso Agora é a vez do João Calma Agora é a vez da sua prima Gente, que papá gostoso da vovó Cris Ah, Bianca, gente Vai comer toda a comida do mundo Ela não recusa não Né, Bianca Tá vendo, João? Você tem que aprender com a sua prima Papá tudo Tudinho Tudinho Mas pautinho E a sua prima Ah, tem que ir Tudinho Parquinho A gente adora parquinho Gente, olha como que a Alice cresceu A Alice, você está muito grande Olha o minhocão Esse aí é para jogar futebol, Sofia Quero ver quem vai no escorrega Mas não tem problema Olha a praia, gente É bem aqui, ó Olha Bem na frente da praia Que legal Ô, dona moça Não, meu filho já está indo na praia Ela está lá na frente Ela vai lá na praia Ô, dona moça Eu estou querendo um cafezinho, dona moça Não, mamãe Você não é o que é de cara Só a Alice Ah, tá Alice Foi ali já volta, dona moça Não Mamãe, mamãe, mamãe Eu também quero café Eu estou com fome, mamãe Eu quero brincar com você Mamãe, mamãe Mamãe, mamãe Eu vou escorregar na escorrega Agora é a minha vez Eu vou escorregar Não escorrega Sofia, vem brincar comigo, mamãe Ops Mamãe, me leva Filho, você precisa pisar nos buraquinhos Tá vendo aqui, ó Tem um buraquinho Aí você precisa pisar Aqui? Não, não nesses Naqueles ali mesmo Olha aqui Aqui tem buraquinho, Sofia Ó Aqui, ó Tá, né? Que divertido, que divertido Tchau Alícia, sereia Você tá resgatando a Baby Alive sereia? Nós somos sereia Aqui na empresa A mãe virou um pano para fazer um almoço Sofia, você tá fazendo um almoço? E eu sou a filha dela E a Baby Alive, nós somos filhas dela O que vai ter de comida hoje, Sofia? Vai ter almoço Vai ter macarrão Vai ter macarrão Vai ter macarrão de miojo 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 de macarrão E arroz e feijão Ah, tá É que o feijão tá junto com o camarão Ah, tá E pode ter também uma carninha, né? É, eu vou pegar a carne de peixe Eu vou pegar a carne de peixe e a carne de tubarão Então tá Olha aí Eu vou pegar o meu amigo tubarão e o da carne Meu Deus A Baby Alive está indo embora Não, ela tá coxilando Ah, tá Entendeu? Entendi Eu vou pedir para o meu amigo tubarão me dar comida Então tá Eu tenho o meu amigo tubarão Ele não me come É mesmo? Ele, ele, às vezes, me dá comida Que é bem logo aqui na esquina É bem perto Nossa, então ele é muito legal, né? Eu peguei essas comidas com ele Hum, que delícia Vou pegar Tá bom Ele é muito bom Então tá Eu peguei isso mesmo Tá minha Sofia, o que que tá acontecendo aí? Você achou ela nadando? Mas agora a gente vai pegar um peixe de tubarão e um par de dois tubarões Então tá Vamos dar tchau, pessoal Não, não Gente, esse foi o vídeo da visita da Alice Agora a gente vai dar tchau Porque o vídeo tá muito grande, Sofia Depois a gente faz mais outro vídeo, tá bom? Não, mas é agora Tchau, pessoal Não, não, não Você não quer dar tchau? Não Ai, mamãe Você vai gravar mais vídeos? Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Legenda Adriana Zanotto